Vamos lá gente, só a hora certa, são 12 horas e 13 minutos, uma boa tarde pra você. Solta a nossa sirene aí por favor, José, solta a sirene do agora. A sirene do agora que anuncia porque tem notícia de polícia. Um ex-presidiário foi executado com três tiros na cabeça. O crime foi na tarde de ontem, lá no São José, zona leste da cidade. Segundo a polícia, a morte pode ter relação com tráfico de drogas. A gente vai ver aqui na tela porque as informações, as informações da Sara Alencar. É isso mesmo, o crime aconteceu aqui na rua Penetração 2, no São José 2, zona leste da cidade. De acordo com informações da polícia militar, Francisco Júlio Gomes dos Santos, de 42 anos, era morador do bairro e estava andando pela rua, indo pra casa, quando foi abordado por um homem ainda não identificado, que estava em uma moto e disparou três tiros contra a vítima. Todos acertaram a cabeça. Francisco morreu na hora. Segundo os familiares, ele tinha acabado de sair da cadeia pública e estava apenas há quatro dias solto. A polícia agora vai investigar se o caso tem ligação com o tráfico de drogas. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Sara Alencar, que fez essa reportagem ontem, trazendo pra gente essas informações sobre esse crime que aconteceu aí no bairro de São José, zona leste da cidade de Manaus. E aí esse rapaz que, de acordo com a família, tinha acabado de sair do presídio, né? Ele pagava lá, foi preso por envolvimento com o tráfico de drogas, né? E aí, possivelmente, com essa linha de investigação da polícia civil, os investigadores trabalham com essa possibilidade aí de crime de execução. E a maioria dos crimes de execução que acontecem aqui na capital tem relação com o tráfico de drogas, infelizmente. Infelizmente. E aí é a família que sofre, né? Mesmo ele ter pago pela sociedade do que tem feito, mas muitas das vezes não consegue se livrar, né? Não consegue. E a gente... A maneira que a gente tem aqui no programa é de chamar a atenção da sociedade, chamar a atenção pra esse tipo de crime que não pode seguir em frente, porque o único caminho é a morte. O único caminho é a morte, infelizmente, de quem vive nesse mundo do tráfico de drogas. E aí o rapaz, né? Já tinha passado... Já tinha pago a sua pena perante a sociedade, né? Poderia estar vivendo uma boa vida, voltado ao trabalho, retornado aí a cuidar da sua família, das suas coisas. E infelizmente, esse é o fim de quem é envolvido com o tráfico de drogas. Cedo ou tarde, os traficantes ou os criminosos vão cobrar. E quando cobram, infelizmente, é com a morte. E está aí essa vítima da criminalidade que muitas das vezes impera nas comunidades, nos bairros afastados aqui de Manaus. Infelizmente. Vamos lá, hora certa em Manaus. São 12 horas e 16 minutos. A gente chama aqui a Marcia Lasmar porque ela tem uma dica muito boa pra gente. Confira aí. Se seus cabelos estão caindo, fracos, quebradiços e sem vida, comece hoje mesmo a tomar imecap hair. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Sou professora e o estresse do dia a dia, a correria, fez com que meu cabelo começasse a cair, sem brilho, sem volume. E assistindo a televisão, vi uma propaganda do imecap hair e comecei a tomar. Depois de algum tempo, meu cabelo parou de cair, o volume começou a aumentar, brilho e minha autoestima subindo. E hoje em dia até conseguindo mais alguns fãs por aí. Viu só? Imecap hair funciona mesmo. Com apenas uma cápsula ao dia de imecap hair, seus cabelos vão ficar fortes, brilhosos e saudáveis. Agora, se você sofre com queda de cabelo em excesso, eu te recomendo imecap hair queda intensa. Imecap hair queda intensa é uma combinação das cápsulas que você já conhece e também shampoo e loção, que faz o cabelo parar de cair e voltar a crescer em até 12 semanas. Mesmo nos casos mais graves, estudos clínicos comprovaram a eficácia de imecap hair queda intensa em 83% dos casos. A linha imecap hair está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, somente nas drogarias Angélica e FormaBem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. Valeu, Marcinha, valeu pela dica. Amanhã você está aqui com a gente, né? Ainda tem mais dicas aí para você de casa aí que está acompanhando aqui o programa da comunidade. 12 e 18, boa tarde a todos. Boa tarde, Iranduba, boa tarde, Cacau Pereira, boa tarde, Manacapuru, boa tarde, Rio Preto da Eva, boa tarde, Presidente Figueiredo, Parintins, uma boa tarde a todos. O interior que está acompanhando aqui o programa da comunidade nesta quarta-feira. E olha aqui, ó, essa torta de brigadeiro do bolo da vovó Tereza, que hoje vale pelo nosso WhatsApp, gente. Vale pelo nosso WhatsApp. E você vai fazer uma foto. Eu, olha, eu me dei bem nessa, né? Eu vou ficar bem aqui atrás, fazendo pose para você registrar esse momento. E é essas fotos que você fez, essa foto que você fez é que vai valer hoje aqui no bolo da vovó Tereza. Aí você bota uma informação dizendo que quer o bolo da vovó Tereza de hoje, tá bom? A gente vai para um rápido intervalo com as fotos que nós estamos recebendo. São muitas, centenas de fotos que estamos recebendo. Ah, e olha aí, fazendo careta aí. Essas fotos que estão valendo aí para o sorteio do bolo da vovó Tereza de hoje, que é essa torta de brigadeiro. A gente volta rapidinho, após o intervalo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho